Olá a todos, meu nome é Viruzca Pereira, eu falo aqui em nome do Laboratório de Inovação do CRI-SP, que fica aqui na Escola de Governo do Estado de São Paulo, e hoje a gente quer trazer aqui a professora Maria José Bocorne Finato, para falar da participação dela no nosso projeto aqui de linguagem simples, linguagem cidadã, então a gente vai trazer a professora para responder algumas perguntas, e a gente poder trazer essa novidade para vocês, tanto que o laboratório trabalha com linguagem simples, mas quem está trazendo aí todo o conhecimento para a gente é a professora Maria José. Então a gente está aqui com a professora Maria José Bocorne Finato, que ela ministrou o curso Desafios da Política de Linguagem Simples e da Comunicação Inclusiva para os Servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Então antes da gente começar essa conversa, é importante dizer para vocês que o propósito dessa capacitação foi de atender a um objetivo estratégico da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que é organizar a comunicação e a transparência por meio da linguagem cidadã, que tem entre os seus objetivos táticos incorporar a linguagem simples na comunicação dos servidores da CFAES. Então vou fazer aqui uma breve apresentação da professora Maria José, porque o currículo dela é brilhantíssimo, né? Ela é doutora e pós-doutora em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora também dessa universidade. Atua no curso de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orienta mestrado e doutorado. Faz pesquisas sobre linguagens técnico-científicas, terminologias, acessibilidade e simplificação de textos. Vamos então saber, né, com a professora, titular de linguística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também coordenadora e pesquisadora premiada na área de acessibilidade textual e terminológica em temas de saúde para leigos. Olha que interessante. Vamos falar com ela como foi a elaboração e execução desse curso também. E para fazer as perguntas aqui para a professora Maria José, a gente vai ficar com a Thelma. Thelma, você pode... Vamos começar essa entrevista bacana? Bom dia, professora. Bom dia a todos. Eu trabalho com a Verusca no Laboratório de Inovação, no CRISP. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para a professora é como que ocorreu esse primeiro contato com ela, né, para a gente fazer essa parceria, né, do curso aqui na Cefaz São Paulo. Bom dia a vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando a respeito dos nossos trabalhos, estudos e pesquisas. Eu acredito que o primeiro contato com o nosso grupo foi através do nosso curso Texto Fácil, que alguns servidores da Cefaz São Paulo se inscreveram e assistiram. Ele é um curso gratuito, justamente sobre essa temática da acessibilidade e a simplificação de textos. Esse curso, ele segue disponível, né, ele é aberto, gratuito, oferecido para qualquer pessoa, não tem pré-requisito. E ele está na plataforma Lúmina da nossa universidade. A gente pode depois colocar aqui o endereço. É um curso em formato à distância, com 30 horas aula, com certificado emitido pela nossa universidade. Então, a partir, né, desse conteúdo que nós produzimos, é que nós tivemos esse primeiro relacionamento. Obrigada, professora. Conta para nós agora um pouquinho sobre esse movimento de linguagem simples, como que ele começou aqui no Brasil e qual a importância dessa metodologia, não só para a administração pública, mas também para a população no modo geral. Bom, o movimento da linguagem simples, ela inicia, né, sem ter esse nome, linguagem simples, especialmente no cenário acadêmico, no cenário universitário e na área de letras e linguística. E uma das pessoas que é pioneira nessa temática é a professora Neide Mendonça, que em 1987 publicou a sua pesquisa de mestrado em forma de um livro, né. O livro da professora Neide se chama Desburocratização Linguística, como simplificar textos administrativos. Então, é um livro de 87, infelizmente está esgotado, mas o mestrado dela, que deu origem a esse livro, está disponível no repositório acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente pode situar um marco, assim, no Brasil, a primeira pessoa que fala desse tema, na nossa área, é a professora Neide Mendonça, né. E, mais tarde, no âmbito, também no âmbito acadêmico, mas agora na área da computação, o pessoal que trabalha com linguística computacional, na USP de São Carlos, em São Paulo, nós temos uma outra figura pioneira, que é a professora Sandra Luiz, que é uma pessoa 100% da área da computação e que sempre trabalhou com linguistas, entre os quais eu me incluo, né. A professora Sandra, ela desenvolveu um sistema simplificador automático, uma ferramenta que ajudava a simplificação no projeto por simples. E a professora Sandra também construiu um outro sistema automático, o Facilita, que você acoplava no seu navegador e ele já ia simplificando as páginas, em português, da internet, à medida que a gente visualizava as páginas. Infelizmente, os dois projetos da professora Sandra Luiz, por uma série de dificuldades do cenário acadêmico que a gente conhece, não estão mais disponíveis, foram descontinuados. Mas era uma ferramenta muito interessante, a gente colava ali um texto e recebia várias sugestões de simplificação de qualquer texto, de qualquer temática. Então, eu vejo que a nossa história no Brasil tem esses dois marcos. O Sistema Simplificador Automático, da professora Sandra Luiz, e o livro específico da professora Neide, de 87, sobre a simplificação de textos administrativos, sobretudo textos governamentais. Mas, claro, que tudo isso foi sendo desenvolvido a partir dos anos 80, 90, 2000, e à medida que nós fomos tendo mais acesso à computação, a sistemas, a computador pessoal, o tema foi se espalhando. E eu acho importante a gente não perder de vista essa perspectiva histórica, porque o tema da linguagem simples, originalmente conhecido como plain language, ele foi feito na origem para a língua inglesa, pensando em atender informações no inglês simplificado para trabalhadores migrantes que chegavam aos Estados Unidos no pós-guerra. Então, a ideia era facilitar a língua, e olha só, a gente está em 1945, eu fui de 87 do Brasil para 45 para os Estados Unidos. E, claro, que essas técnicas foram muito centradas nos padrões da língua inglesa e naquela realidade. A partir da luta pelos direitos civis, e agora a gente já está lá em 1965, 70, essa ideia de inglês simplificado foi sendo ampliada, especialmente por um ativista muito querido nosso, que é o William Dubé, ou Dubai, que vai retomar toda essa trajetória lá do pós-guerra e vai dizer, olha, não só os imigrantes precisam de um inglês mais acessível, mas as pessoas nativas deste país, e, sobretudo, a população afrodescendente que não tinha acesso a uma escolarização semelhante à escolarização dos outros grupos sociais estadunidenses. Então, é uma história, né? E aí vai chegando isso no Brasil, né? E a gente vai ter a lei, uma lei de 2011, né? Que vai dizer assim, é a lei de acesso à informação, né? Que vai dizer que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será apresentada de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, a gente tem um marco aqui no Brasil, em 2010, em que isso se torna, digamos assim, oficial. E, desde 2020, a gente tem assistido a muitas iniciativas nesse sentido, sobre a forma de políticas estruturadas, de linguagem simples e acessibilidade. Então, a gente tem essa história, né? Que começa lá no pós-guerra, chega no Brasil e agora se espalha, né? Então, é uma coisa muito importante, né? Nós sabemos que 88% da população brasileira tem algum tipo de dificuldade em compreender e decodificar, sobretudo, as informações burocráticas ou governamentais escritas em português. Então, considerando esse marco lá de 2010, né? E, cada vez mais, a gente tem essa ideia se espalhando e se concretizando, né? Em ações, em atividades e, sobretudo, de conscientização das pessoas da importância disso. Obrigada, professora. Maravilhosa esse seu resumo histórico. Agora, falando um pouco sobre o curso, né? Desafios de políticas de linguagem simples e de comunicação inclusiva que você ministrou aqui para a Cefaz, qual foi a prioridade na construção desse curso? Quais foram os objetivos, né? Que foram colocados na hora que você estruturou o curso para a gente? Uma prioridade nossa foi um pouco relacionada a esse percurso histórico que eu coloquei aqui, né? Então, muito mais do que mostrar o passo a passo, a técnica, que já é bastante difundida de escrita simplificada, como use frases curtas, evite voz passiva, tenha cuidado com o uso de pronomes, por exemplo, né? Isso é importante. Isso é o quê? Então, a gente tratou desses conteúdos bem básicos, né? Da técnica de escrita simplificada, Mas a nossa principal preocupação foi situar a história dos movimentos de linguagem simples a partir disso que eu referi, da plain language, no mundo, no Brasil, apresentar, por exemplo, ferramentas computacionais que nos ajudam a fazer diagnóstico de texto feitas aqui no Brasil, nas nossas universidades, priorizando sempre aquelas de acesso gratuito, né? E, enfim, mostrar esse percurso que eu referi, né? Que começa nos Estados Unidos e a luta das pessoas por conseguir acessar informações que são importantes para a sua vida, né? Sobretudo para garantir os seus direitos e compreender as suas possibilidades de acesso a uma série de serviços públicos, né? Então, a gente quis focar nessa história, nas ferramentas que foram desenvolvidas para auxiliar, né? A pessoa que está interessada em ter algum apoio para produzir textos simplificados em português, né? Salientando sempre que, olha, essa aqui é uma ferramenta para o português do Brasil. Isso também foi uma coisa que a gente tentou marcar, né? Que algumas pessoas simplesmente clonam ferramentas e experiências que foram feitas do inglês para o português. E a gente sabe que são realidades completamente diferentes, né? O que é simples em inglês não necessariamente será simples em português na nossa realidade. Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente quis trabalhar. E também frisamos, tentamos frisar os processos de escrita colaborativa, né? Apresentar o papel dos glossários, das bases de dados, né? Que, além de a gente conhecer as técnicas, os passo a passo, é importante que a gente consiga construir uma base na instituição, no órgão público, para que aquilo fique, vamos dizer assim, como um banco de experiências e de conhecimentos, né? Como um banco, digamos, um banco de linguagem simples, né? Que não é exatamente apenas de linguagem simples, mas uma série de elementos que podem ser usados tanto pelos servidores, para suas próprias necessidades do dia a dia, mas também construir esse lastro para ações futuras que possam ser replicadas em diferentes situações, né? Então, a gente tentou marcar isso, né? Que a gente está tentando traduzir, né? Do português para o português, e que é preciso imaginar o perfil do nosso interlocutor, né? Ter presente quem é essa pessoa que está buscando a informação no site da Secretaria da Fazenda, onde ela mora, será que essa pessoa vai entender essa informação, por que ela não vai entender o que a gente precisa fazer, né? Então, o curso foi feito nessa linha, né? A gente queria deixar um lastro, né? E o reconhecimento da importância de ter esse lastro, e ao mesmo tempo, um curso que não se esgota nas suas atividades presenciais, na medida em que tanto eu, quanto a professora Aline Evers, né? Aqui da PUC de Porto Alegre, que pertence ao nosso grupo de pesquisa, ainda continuamos a experiência, né? Na modalidade de mentorias e acompanhamento sobre algumas questões justamente sobre isso. Como construir a base de dados, como são os glossários, como se poderia testar a compreensibilidade de materiais reformulados. Então, isso que a gente está chamando de atividades de mentoria, né? Que são uma extensão do curso propriamente dito. Então, a gente queria, assim, ajudar os servidores a construir essa base e, ao mesmo tempo, terem condições de eles mesmos avançarem nessa direção. Então, concluindo, a gente pode entender que você, a professora Aline, além de ter indicado ferramentas, como consultar em linguagem simples, vocês também elaboraram uma apostila de capacitação, né? E esse material, ele vai ficar disponível para a Secretaria da Fazenda, para que eles possam, qualquer servidor público, ele possa acessar esse material e, a partir dele, ter uma noção, noção não, né? Ter uma capacitação em linguagem simples. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse material e do método, né? Que a gente pode tirar de toda essa capacitação que você ofereceu para a gente, através do curso de desafios da linguagem simples. A gente iniciou, né, na nossa atividade, apresentando o nosso ponto de vista, né? O nosso lugar, né, de apreciação da comunicação acessível, da acessibilidade textual e terminológica, que é o ponto de vista de quem trabalha com linguística, com linguagem. Então, a nossa preocupação foi marcar, né, que a gente não tem formação especializada na área fiscal, tributária ou jurídica, mas nós temos uma formação que nos permite ajudar outras pessoas que não têm essa mesma formação a analisar, a diagnosticar, enfim, as diferentes facetas da comunicação. Então, a gente começou apresentando, né, um pequeno diagnóstico sobre termos técnicos que estão presentes, formatos de informação sobre os tamanhos de frase, né, e com os próprios textos que a Cefaz de São Paulo oferece ao cidadão, ao contribuinte, né. Então, nós tentamos, com os servidores, refletir sobre aquele material, sobre as condições daquele material, apresentar um determinado perfil, né, que a gente construiu, a dona Maria, que está lá na nossa apostila, a gente usou uma ferramenta de inteligência artificial para produzir uma imagem, né, assim, uma foto de como seria a dona Maria, uma pessoa com escolaridade limitada, que mora numa região periférica e que busca a informação da Secretaria da Fazenda a partir de uma determinada causa, né. Então, a gente tentou, né, vamos dizer assim, dinamizar essa perspectiva, sobretudo da empatia, né, mas será que a dona Maria vai entender? Como é que será que a dona Maria vai percorrer o site da Cefaz? Olha, a dona Maria não tem muita experiência, ela tem um laptop em casa, mas ela está acessando pelo celular, enfim, essa palavra aqui, que não é um termo técnico, né, será que a dona Maria, isso aqui já não vai criar um degrau importante que vai impedir o acesso dela a esse texto? E a gente trabalhou com a ideia de rampas de acesso, né, então, foi nesse sentido, né, que a gente tentou construir, né, esse guia, né, de, de, enfim, não vou dizer um guia de trabalho, mas um conjunto de princípios e até de diretivas, né, sobre como melhorar o atendimento do contribuinte em termos da informação que ele recebe. Então, a gente apresentou, né, na nossa apostila, que foi especialmente desenvolvida com os temas e os textos da Cefaz, justamente para que a gente pudesse, com os servidores, refletir sobre aquilo que se apresentava e pensar em alternativas, né, para a melhoria da situação, até da usabilidade, né, para usar uma palavra diferente, do próprio site ou de outras plataformas que o usuário acessa, né, então, acho que foi nesse sentido, assim, apresentando conteúdos, mas tentando mobilizar os próprios servidores para se engajar nessa ideia, né, de melhoria da qualidade do serviço como um todo que é prestado. Muito bom, professora. Então, e aí, a gente já caminhando agora praticamente para o final dessa pequena entrevista, né, eu queria que você falasse sobre um pouco sobre os hábitos, né, a gente sabe que a linguagem é simples, né, a gente vai precisar de uma mudança na cultura, na forma que, principalmente, né, a administração pública, ela se comunica com a população. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os desafios, né, para a gente promover essa mudança na cultura, na administração aqui na Cefaz SP. Pois, eu acho, assim, que os desafios, muitos deles se concretizam nessa proposta, né, que a gente deixou nesse curso, que é o desenho de um futuro guia de linguagem mais simples da Secretaria da Fazenda do Governo de São Paulo, né, e é um guia baseado justamente nesses eixos de desafio, né, nós precisamos explicar as palavras, sobretudo os termos técnicos, né, nós temos que construir uma base de dados, de materiais, para que o próprio órgão possa desenvolver simplificação de conteúdos, né, que o trabalho de qualificação e apresentação da informação, ele também constitua uma memória do órgão, né, então, a gente ter os textos, ah, esse texto está ruim, mas a gente não precisa apagar o texto, né, a gente pode aprender com todo esse processo, né, de transformação das mensagens, né, então, esses são os desafios que eu vejo, né, a gente entender que isso é importante, que isso também vai gerar, né, nos tempos atuais a gente entende, né, que ter tempo é uma das coisas mais preciosas, né, e que esse trabalho também tende a gerar mais tempo para o servidor se ocupar de outras atividades, ele não vai ficar precisando responder perguntas a toda hora, sobre o mesmo assunto, né, então, eu acho que o desafio é isso, é que as pessoas entendam que esse processo, embora seja complexo, desafiador, não é fácil ser simples, simples, não é fácil transformar estruturas que vêm sendo apresentadas, não só de escrita, mas de pensamento sobre qual o papel de um especialista, do técnico, que apresenta a informação e o próprio papel do órgão, né, público, mas é preciso dar o primeiro passo, né, e é um passo que precisa de um lastro, precisa de uma base, não se trata de um voo cego, né, existe gente trabalhando nessa temática, né, como a gente fala lá, desde a Segunda Guerra Mundial, ora, então, tem coisas que a gente pode aproveitar para fazer e fazer isso acontecer, né, agora a gente, por exemplo, está trabalhando com um grupo de servidores dedicado à temática dos glossários, né, e a gente quer compartilhar com vocês, assim, olha, tem uma técnica para fazer um glossário, né, tem uma norma ISO sobre glossários de termos técnicos para definição simplificada, né, então a ideia é trazer esses percursos, esses conhecimentos e trocar essa ideia com os servidores que estejam interessados em fazer isso acontecer, né, Então, é claro que é preciso ter o maior desafio, né, que é o reconhecimento da importância desse processo e, a partir daí, procurar, né, apoios para construir esse lastro que eu acho que é o principal. Maria José, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente, muito obrigado por todos os conhecimentos que você compartilhou aqui nessa manhã conosco e a gente só tem a agradecer porque o curso foi muito, agregou muito valor, muito conhecimento a toda a equipe que participou e vai continuar compartilhando, né, a partir do momento que a gente disponibilizar, né, a gravação do curso para os demais servidores, eu acho que a gente já deu um passo importante para esse engajamento, né, do nosso servidor público. Muito obrigada, Maria José, e espero poder contar com você em outras ações aqui que a gente vai desenvolver, tá bom? E eu agradeço, né, e só para terminar a minha fala, queria dizer que a gente tentou também frisar com vocês, né, e a gente tem tentado fazer isso, sempre pensando, né, na trajetória do Paulo Freire, que nos ensina que é preciso que a gente aprenda a falar com as pessoas e não para as pessoas, né, Então, essa aproximação das pessoas é a parte fundamental, né, não é só aqui está a informação, pega e faz o que tu achar melhor. Não, a gente está realmente tentando conscientizar as pessoas que elas precisam falar com as pessoas, que é a partir dessa integração que tudo tende a funcionar melhor. Muito obrigada. Obrigada, Maria José. Obrigada, professora Maria José, obrigada a Thelma por ter conduzido aí essa mini entrevista, super importante sempre a gente fazer as ações dentro de projetos, a gente comunicar, a gente valorizar, né, todas as pessoas especialistas, especialmente, né, nessa área de linguagem, de linguística, e muito bem colocado para a professora Maria José, a gente tem que falar com as pessoas, né, não para as pessoas. E dentro da administração pública se torna ainda um assunto mais ainda importante, já que nosso trabalho é para as pessoas, né, sempre. Então, muito obrigada. e vamos caminhando, estamos aí no começo, né, deste, deste, desse estar em linguagem simples, em linguagem cidadã, e nossa jornada vai ser bem bacana. A gente convida todos a estarem conosco, tá bom? Muito obrigada. Tchau, 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 tchau.